Fluminense pode fechar com o craque do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro definiu um valor de 20 milhões de reais para negociar o futebol do atacante Ademir, ex-América Mineiro, que chegou ao clube na temporada passada. O Galo de BH recebeu uma sondagem por parte de um clube paulista, que logo desistiu ao saber do valor. O Santos realizou uma sondagem para entender melhor a situação de Ademir, junto ao clube de Minas Gerais. O Peixe, que enfrenta um grande crise, tanto dentro de campo, como fora dele, está no mercado, de olho em reforços, mas não irá avançar no interesse para contar com o futebol do jogador. Segundo o All Sport, o Santos procurou o Galo para entender sobre um possível acordo em três partes, mas desistiu do jogador, após esbarrar na pedida do Atlético de 20 milhões de reais, e quem entra na briga pelo atleta, é o próprio Fluminense, que desde um tempo, está de olho na contratação do atleta. No mercado, o Santos segue de olho em reforços, mas esbarra na questão financeira. Lucas Lima, que estava perto, do clube, ficou distante, no mercado, o clube recebe não atrás de não. O Galo volta a campo neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. É rapaziada, parece que iremos vencer essa briga contra o Santos na briga pela contratação de Ademir, e você, o que acha disso tudo?